É só aqui. Essas outras opções eu não gosto de ninguém. Então dá as tuas. O problema é que eu estou vendo se eu vou a surf. Não, eu não sei se eu vou a surf. Não, estás a dizer. Eu vou ver os jogadores e depois não tenho nada para fazer. Então dá alguma coisa para fazer. Olha, os navi estão em primeiro. Atrapassaram os faces? Ya. Mesmo? Eu não sei porquê, mas atrapassaram. Fica de mim. My guiding job. Nidra. Hoje foi-se em terceiro. De quem está a segundo? Qual nai? Justifica-se. Qual nai do terceiro ainda? O Hobbit não tinha sido banheiro. Não. O Hobbit é do Senhor dos Anéis. Estou de piada de merda, mano. E tu nota o jogo. E tu está fucking true. E os maus estão em quinto. My guiding job. O Nuno é muito bem. Não joga nada com o Nuno. Como é que os nip estão por trás dos Liquid? Oito foder. A metade das equipas são a que eu não conheço. Onde é que eu não conheço? Diz-me os nomes das equipas. Diz-me o top 20. E diz-me os que não conheces. Ford. Não conheces os Ford? Não. Meu Deus. Como é que conheces os Ford? São russos. Não são? Deixa eu ver. 5. Eu sei. 9i. Não conheces os 9i? São brasileiros. Um é brasileiro. E americanos, não é? Não. O que é? Tem um argentino. A Orga Brasileira. Cava-te. A Orga Brasileira. Isso é o que eu estou a dizer. Os 0-0 não conheço. Ah, e o resto conheço tudo. Só não conheces os dois. Mas... A Orga Brasileira. A Orga Brasileira. Eles não vão descer. E para não jogar a piece. E os face também estão com um negativo. Claro, mano. Quantos pontos é que os face... Os Na'Bi têm 896 e os faces têm 889. E a diferença dos países para os Cloud9? Caputamos. Queres saber qual é a diferença? Calma que agora já estou em 2.45 no Subway. O que é isso? Mano, não, aqui não estou. Ui, vais bater o Terrague agora. Vai aparecer aqui. Ui, vai herder aqui. Não, tu bates. Aí, agora vai. Easy. Bati-me o recorde. NÃO! Oh pute casar que eu...